O meu coração tá ligado, que é o teu amor, é que vem perto Eu não vejo o que vai ser o meu amor, e não vejo o que vai ser o meu amor Eu não vejo o que vai ser o meu amor, e não vejo o que vai ser o meu amor Eu tento de cruzar minha vida e não deixei Eu não voltei a ter que tirar você, já não voltei a ter que tirar você do coração Eu não vejo o que vai ser o meu amor Eu não vejo o que vai ser o meu amor, e não vejo o meu amor Eu não sei que tirar vocês E a paz não pode ter que tirar você do coração Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não Fazer saudade Lembrei que o tempo perde esse amor Era verdade Eu não vou perseguir, não tem amor Agora é tempo Por que você não quer voltar Eu não tô certo O resto que você ouve mais Eu não sei se esqueceu Volta o amor pra mim Me arrependo, tá no fim E ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar A solução pra minha vida É a gente se acertar